Aqui, terminou a reportagem da polêmica do helicóptero. O helicóptero, ele veio trazendo empresário, deve ser empresário rico lá da região de Cascavel, e o presidente do time do Cascavel. Eles vieram de lá pra cá, pousaram na Vila Olímpica, que fica do lado do estádio Willi Davis, e a Vila Olímpica, no domingo, é cheia de gente. E eu acho que não poderia pousar ali. Mas pera um pouquinho, que a Prefeitura também emitiu uma nota. Já já você fala nota aí, Raíssa, da Prefeitura. Então, pra trazer os bonitão lá de Cascavel, vieram de helicóptero, pousaram na Vila Olímpica, eles foram lá pro estádio, e depois, quando o jogo terminou, eles pousaram o helicóptero dentro do campo, que eu também acho que não poderia, porque tinha gente aí, ó, dá pra gente perceber aí, ó. Tinha o nosso cinegrafista, o Rafael, tinha outros membros da imprensa, tinha ainda a comissão técnica dos times, e simplesmente o piloto desceu. desceu ali, não foi lá no meio do campo, não. Foi na beiradinha, ali perto do vestiário, dentro da área, onde fica o gol de fundo do estádio Lee Davis. Entrou o dirigente, entrou os burguesão lá de Cascavel, dentro do helicóptero, levantou o voo, aí o piloto levantou o voo, e foi embora. Vamos ao vivo com o nosso Mochilink. Mochilink tá chamando. E a resposta que eu quero, podia o helicóptero pousar naquele região? Era alguém do Cascavel mesmo, porque agora eles têm que confirmar se era. A prefeitura permitiu que pousasse ali na Vila Olímpica, e o time de Maringá permitiu que o helicóptero pousasse dentro do estádio Lee Davis? A Raíssa está lá no estádio, onde houve o pouso da aeronave. E quais são as informações que você tem aí, Raíssa? Oi, Sal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, esse pouso intrigou realmente a todo mundo, e a prefeitura divulgou uma nota a respeito desse caso. Segundo a prefeitura, a aeronave não fez um pedido formal de autorização prévia da manobra de pouso eventual, como recomenda a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Na verdade, o que esse piloto teria feito é pedido uma autorização informando o comando, a torre de comando do aeroporto, que iria pousar. Mas, na verdade, a torre de comando do aeroporto não tem autonomia e competência legal aí pra fazer a autorização ou não dessa manobra. O que esse piloto deveria ter feito, Sal, era pedir uma autorização pra direção aqui do estádio Lee Davis, pra que a direção pudesse tomar as medidas cabíveis, né, já que havia pessoas aqui no local e que precisaria aí de medidas de segurança pra evitar qualquer acidente. Agora, a prefeitura de Maringá e também o aeroporto vão fazer aí um detalhamento do que aconteceu pra enviar aí esse relatório pra sessão de investigação e prevenção de acidentes, pra ver aí o que realmente aconteceu e tomar as medidas cabíveis. Vou aproveitar aqui, viu, Sal, porque também a direção do Cascavel emitiu uma nota também a respeito desse assunto, e segundo eles, tanto a elaboração do plano de voo quanto o local para o pouso, viu, e suas devidas autorizações ficam a cargo do piloto. Nenhum dos membros da diretoria tem competência e conhecimento técnico dessa operação e de pousos e decolagens pra avaliar o melhor ou mais adequado local pra ser feito esse pouso. Então, a direção do Cascavel colocou aí a responsabilidade pro piloto, já que os membros aí não têm competência pra saber em qual local melhor fazer um pouso como esse. A prefeitura se pronunciou, o Cascavel também se pronunciou, e agora a gente espera, na verdade, um esclarecimento por parte da ANAC, né, pra saber o que de fato pode ter acontecido, se existia ou não uma autorização pra que esse pouso fosse realizado aqui no estádio, como aconteceu ontem, né, Sal? A gente já pediu uma nota pra ANAC pra eles informar como está a investigação e eles devem emitir uma nota sobre a situação. Aí, o primeiro pouso, que é onde eles vieram de Cascavel, eles pousaram na Vila Olímpica, que é um perigo também pousar na Vila Olímpica. A gente sabe que a Vila Olímpica ali é grande e principalmente no final de semana, principalmente no final de semana, é muito movimentado, porque o local onde o helicóptero fez o pouso é bem perto daquela pista onde ficam os skatistas ali. E é no final de semana que eles ficam ali. E aí tem família que vão ali, pessoal, os skatistas ficam ali, pessoal que vai lá pra se divertir final de semana e eles vieram de Cascavel e pousaram ali. Isso do lado de fora do estádio Lee Davis. E depois, quando eles foram buscar, de helicóptero também, simplesmente o helicóptero pousou lá dentro do estádio Lee Davis. Põe a imagem do helicóptero pousando aí. Simplesmente pousou dentro do estádio Lee Davis e aí, ó, é o helicóptero descendo aí. Aí. É diferente como é essa situação, né? Quando a gente vai combinar pra ir no jogo, tá muito caro o ingresso, tá coberto, não vai na descoberta, não sei o quê, não vai de carro, não vai de circular, que o terminal lá perto, não sei o quê. Os meninos lá de Cascavel simplesmente falaram, não, vamos lá em Maringá ver o jogo? Vamos, vamos do quê? Ah, vamos de helicóptero, né? Para em qualquer lugar lá. Inclusive a nossa produtora Letícia ligou hoje por um dirigente lá do Cascavel pra saber da situação e o dirigente deu até uma risadinha no telefone. Ô, nossa, vocês estão fazendo polêmica porque o helicóptero foi levar o nosso dirigente aí. Ô, moçada, aqui é a terra de Maringá tem dono, viu? Aqui em Maringá tem dono, quem manda. E quem manda na hora do jogo ali no estádio Lee Davis é o time do Maringá, tá bom? É o time do Maringá que manda porque eles alugam o estádio e tem uma parceria. E o estádio no momento do jogo, no dia do jogo, é a direção que manda. Eu sei disso porque um dirigente lá do Maringá que é chato pra caramba, ele explicou pra mim uma vez que eu fui brigar pra defender os pipoqueiros lá e ele falou assim, ó, aqui dentro quem manda sou eu. Lá fora no estacionamento quem manda sou eu. Aqui quem vem de cachorro quente é quem não manda, é esse que manda. E será que eles autorizaram? Não, não autorizaram, né? E o helicóptero pousou dentro do estádio Lee Davis e tá um rolo danado. E o povo ficou tudo, será que é o governador que tá chegando? Quem é? É os caras lá de Cascavel que vieram ver o jogo de helicóptero. Então agora vamos aguardar a investigação da ANAC. E a informação também que eu recebi é que o árbitro da partida relatou em súmula o fato do helicóptero descendo no campo após o jogo, viu? Os responsáveis pelo campo dizem que já acionou aí a Federação Paranaense de Futebol pra que providências sejam tomadas porque eles também não autorizaram o helicóptero descer no interior do estádio Lee Davis aqui em Maringado. E aí